Galerinha, não sai desse vídeo! A gente vai te dar agora mesmo 5 motivos pra você não sair desse vídeo até o final, beleza? Beleza! O primeiro... A gente segurou um gavião com a nossa própria mão! E não só na mão, né, Ali? Na cabeça e no joelho! Um gavião vai na cabeça, um gavião vai no joelho e outro gavião vai na minha mão! E o segundo motivo, gente... Um gavião fez um totôzão na cabeça do meu pai! Ah, vocês não podem fazer isso! Foi muito enravado! O terceiro motivo... De um horse, um cavalinho muito horse! Um cavalinho tentando aparecer no vídeo! Galerinha, vocês vão ver isso! Esse cavalinho é muito fofo e ele aparece em várias partes do vídeo! Eu quero saber se vocês vão ver! Apareceu ele até fazendo xixizinho! Ah, que lindo! E daí o quarto motivo... A gente também segurou e fez carinho numa coruja muito fo... Eu não sou coruja! Fofa! Eu me senti a própria Harry Potter! Vocês precisam ainda de um quinto motivo? Será que eles precisam de um quinto motivo? Eu acho que precisam, hein? Esses quatro já é mais do que suficiente! Mas o que, então, mais importante... Tarararã... Deu a gente! Deixa o seu like, então, aí nesse vídeo, galerinha, que o seu like ajuda demais a gente! Quanto mais like, mais vídeo aqui no canal vai ter, né? Então, fica até o final, porque no final a gente vai dizer se a gente preferiu o gavião ou a coruja! E vocês também têm que comentar aí se vocês preferiram o gavião ou a coruja! Fica até o final pra contar pra gente, beleza? Beleza! Então, bora ver gaviões! Vem, 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 alecrim! Não quero, não! O passarinho que a gente veio ver! Quero! Isso aí vai! Então, meu nome é Michel, e a partir de agora vocês vão vivenciar essa arte da falcaria, né? Esse treinamento com os falcões, né? Com os gaviões, asa de telha, né? Primeiramente o Sirius, super mansinho, muito bonzinho! Ainda bem! Depois a Átria, que é uma fêmea, e depois a gente tem a corujinha aí no final, que é a cerejinha do bolo aí! Então, aqui ó, é um galinho pra ave pousar, e esse braço fica reto na altura do olhar aqui, ó! Não pode ficar caído, tá bom? Fica reto na altura do olhar, a ave pousou, você dobrou o braço aqui do lado, nunca na frente do bolo! Tá ouvindo! Não estranhe se o Sirius posar na cabeça de vocês, tá? Porque ele é bem folgado, tá bom? É Sirius por causa do Harry Potter mesmo? Não, não! Sirius é uma estrela! Ai, que legal! Átria é uma estrela! Os três nomes de estrela, né? Menos as corujas, que não tem o nome de estrela! Vamos lá fazer um teste? Bora! Isso aqui é uma luvinha pra você na mão esquerda, ok? Na mão esquerda! Nossa! Na mão esquerda, ó lá! A ave vai vir voando de um ponto até na nossa mão! Olha, faz atenção, ó! Por exemplo, tá vindo lá daquela árvore, e é justamente assim que você vai ficar, ó! De costas pra ela, tirar o pé e o quadril e olhar pra ela! Vamos voar esse cara, ó! Isso aí vai ser... Vamos lá na sua cabeça! Não! Ai, meu Deus! Ela parou com a sua cabeça mesmo! Vamos lá na cabeça, Alec! Fez um cocô em cima! Meu, já te catou, já! Você foi o escolhido! Eu nunca consegui fazer um coleta, você tem uma ideia! Primeira vez! Primeira vez! Estranhou! Eu me senti especial pra você na escola! Deixa eu ver! Ah! Você pegou na mão! Ah! Você pegou na mão ainda! Ó, mão retinha! Braço reto e depois só... Vai, mão retinha, vai! Na altura do olhar! Vai, já tá vindo! Levanta! Agora ele vem lá, ó! Tá me tirando! Segura! Ai, que coisa mais linda! Amor, você tá segurando o Sirius! Que lindo! Tá feliz, Alec? Agora você vai virar de frente pra lá e vai fazer esse movimento aqui, ó! Como se fosse jogar, vai! Vai! Pra frente, vai! Aí! Que bonitinho! Eu quero aplausos! O Sirius, ele é tão manso que ele voa de parapente junto com meus amigos! Que legal! Se chama para Hawking! Oi! Oi! Tem um piloto, um falconeiro e um falcão doido pra voar com a gente! Tem um falcão doido! Ele é o falcão doido! Ele é o cara doidão! Você é doido? É normal ele sair, tá, pessoal? Por quê? Eles não são que nem cães e gatos que adoram carinho! Daí é diferente, né? Animalzinho Silvestre, você precisa de criatório, né? Não pode retirar da natureza pra treinamento, né? Nosso país não é possível, seria aqui dentro e tal! O que é aquilo no pé dele? Aquilo ali tem anilha de identificação, aquela argolinha. E as outras duas coisinhas de couro são os braceletes. Os braceletes são equipamentos milenares de falcoaria, né? Onde a gente coloca duas fitinhas aqui, que se chama Jesses ou Correias em espanhol, fica pendurado pra gente poder segurar a ave, né? Então a gente segura assim, né? Sim! Mas hoje ele tá sem, eu não botei, né? Então ele gosta de voar sem, eu deixo voar sem também, é bem legal! Olha, você pegou teu cabelo junto aí, hein? É massagem! Tu vai ficar aí em cima? Pode ficar! Olha pra mim aqui, vai, baixou a mão! Levanta a cabeça, pode levantar, agora ele se monta! Gostei, viu como é bom? Pode ficar aí! Ele é bonzinho, a outra já é diferente, é grandona, é mais imponente! Ah, ela é maior! Ela é maior? É maior! Mas é normal, as fendas são maiores mesmo? São sempre maiores, as mulheres são poderosas na natureza! Agora você vai virar de frente pra lá, abaixa o seu lozinho, faz assim ó... Um golzinho de cabeça, vai! Gol! Foi, foi, foi! Foi, foi, foi! Vamos embora, pai! Isso! Era pra ele ter ido pra frente, ele não foi! Estrou, olhei! Olhando pra ele, vira o pezinho pra lá! Foi! Vamos alimentar esse moço aí! Ah, ele já vem! Ah, meu Deus! Que lindo, cara! Esse é o Sirius! O gavião asa de telha de sete anos e vive mais de 25 anos sem essa espécie! Fui bastante tempo, né? Não, não! Bora pra aqui! Eles enxergam o espectro ultravioleta verde e vermelho, coisa que a gente não enxerga! Imagina se a gente enxergasse, né? O travioleta verde e vermelho aqui ó, como é que é a visão dos pássaros? Eu gostei muito! Ai, que bonitinho! Devonta a cabeça, meu irmão! Devonta a cabeça, só que ele tem um chip nele! O transmissor de localização! No caso dele se perder, a gente localiza ele! Olha aí o Danado! Oi! Ele posou na sua mão! Oi! Sem a comida, hein? Sem comida! Eu acho que ele ia gastar de mim! Sem comida! Apaixonado por você! Ele nunca veio de lá posar na mão de uma pessoa sem... Sem a luva! Não, ele só veio na luva! Oi! Hoje ele fez um cocô no boné, primeira vez! Posou no braço! Posou no braço! Olha, é muitos anos que ele tá com a gente, são 7! Nossa! Olha, eu me senti especial! É! Ele... Pois então! Ele não vem assim, esticar o braço, né? Sim! Só pertinho assim, eu te chamo pelo meu amor, né? Sim, sim, aí vem! Meu Deus! Aí ó! Você é muito lindo, meu! Obrigado! E ele tá com você desde pequenininho? Sim! Ele tá desde... Bem louco! Ele vem do criatório, que é com... Com 5 meses! Então ele começa o treinamento a partir de lá! Então ele vem de um criatório, vem anilhado, microchipado, com uma nota fiscal... Essa é a parte legal do animal! Depois você vem pro falcoeiro pra ver o que ele vai querer fazer! Existem 5 ramificações da falcoaria no mundo! Educação ambiental e atividades de falcoaria, que é onde vocês estão! Sim! Reabilitação de animais do tráfico! Reintrodução de espécies ameaçadas e extinção! Depois a gente tem controle de fauna e aeroportos! Ou pegar pombos em empresas com problemas de fauna nociva! E a caça com ovo de rapina, que é a essência de tudo da falcoaria de 4 mil anos ou mais! Então tem várias ramificações! Na natureza eles comem quais tipos de animais? Basicamente aí uns 70% de pequenas aves, depois répteis, mamíferos... Tudo que mexe praticamente! Proteína aí é com eles! Bora! Quem tá comendo pedacinho de codorna? Ai meu Deus! Um pequeno pássarozinho, né? Uma ave que é bem nutritiva pra ele! Ah, com o cavalo fazendo xixi é mais bonito, né? Acabou de fazer assim! É fundo sonoro, entendeu? Ela tá dando pra lá pra cá, mas ela nunca faz isso, meu! Ela tá bagunçando! Falei que ela quer aparecer! Ela quer aparecer! Acertou! Galera, ó, vai jogar a comida pro alto... Fica virado pra lá! Fica virado pra lá! Vira pra lá! Que bonitinha! Amei tudo esperto! Vamos fazer de novo! Um pedacinho de codorna maior! Esse vídeo merece muito like, galera! Muito, muito, muito legal! Se vocês vierem pra... Comerode! Comerode! Ou aqui em Santa Catarina, perto! Só vem conhecer aqui a arte falcoaria, gente! Ó! Essa é a bombadona do agachamento! Pode chicar o braço, vai! Olha o tamanho dessa asa dela! De costas! De costas! Lembra? Calma aí! Calma aí que ela vai pegar! Alô! Ó! Ela é maior que o Silvio, gente! Sim! Ela é grandona! O olho dela é mais clarinho! Sim! É um quadro escravo! O maluco é brabo, encastando os caras, encastando os escuros. É, sim. Ela é muito mais bonita nos vídeos, porque ela é mais imponente. É maiorzão, né? Achei bonito, viu? Ela aceita o rosto, mas não aceita a mão. Tá claro? Ó, vai tocar alguma coisa, ó. Olha só. Olha como ela é caçadora, pessoal. Olha lá, olha. Ó, ela... Meu Deus, que legal! FACO! Esse é o formador, pessoal. O instinto, né? Uau! Hop, hop, hop! E olha, ela vem mesmo! Ah, meu Deus! Vocês acabaram de ver um caça com aves de rapina, que é a essência do negócio. E ela foi muito desejada, né? Claro, ela caçando, né? Mesmo com comida com a gente aqui, ela pode fazer o que ela quiser agora, no momento dela, né? Olha ela, ela é o Pigno! Então a Falcoaria, como arte milenar, começou há mais de 4 mil anos aí a forma, né? A arte de treinar e caçar com aves de rapina. É a essência da Falcoaria, patrimônio cultural da humanidade. E ela nem olha pra você, você cheirando. Ela tá nem aí pra você. Ela tá de olho, né? A Acrião é uma ave especial, minha também. Agora tenta botar a mão no peito dela, vai. A mola já não. Ela não gosta. A mola já não. Ela segura a mão, ó. Não quero não! Você cheira o peito dela, ela aceita. A mão não. A mão não, ela não gosta. A mão é uma garra, né? Abaixa um pouquinho. Dois dedinhos. Vai ficar olhar com olhar. Isso, olhar com olhar, ó. Agora sim. Então é diferente. O bicho não gosta de toque. Gavião, asa de telha é um pouco larga, pessoal. Gavião, asa de telha. É o Harris Hawk nos Estados Unidos ou Águila de Harris na América Central. É a mesma ave. Sim. Só que o deles é um pouquinho maior. Ó, como é que é? Olha. O deles é um pouco maior e o nosso um pouco menor. O que ela come de pena e pelos, ela não vai digerir. Daqui umas 20, 24 horas, ela solta uma bolinha. Ela solta uma bolinha. Ela solta uma bolinha. Isso daí, né? Tipo gato. Tipo gato. De pena. De pena. Bolinha de pena. Isso faz com que limpe o trato digestivo dela também. A gente tá lá andando, parece mulher no shopping. Tá lá. Gente. Que incrível. Que incrível. Tá muito legal. Um... From an estadio que encontrava. Question impossible. Háka noczy advances. No ou não, caramba, caramba. De includedamento? Bom! Amo! Vamos ver a corujinha, né, pessoal? Ai, meu Deus. Não tem problema ela sair na chuva, na água? Não, não tem problema. Ela voava, ó, do outro lado. Já foi. Tchau, obrigado. Agora chegou o momento, gente, de a gente conhecer a Edwiges. Você sabe quem que é a Edwiges, Alic? Não sei. Galera, a gente vai ver uma coruja de pertinho. São poucas pessoas que podem dizer isso, hein? Passou a mãozinha no gavião. Deu comida pro gavião, pegou o gavião na cabeça. Que demais! Olha isso, legal. Gente, tô amando, sério. Olha lá, ele tá vindo com a corujinha. Dá pra ver ela. Dá pra ver ela já? Pode tirar suas luvas agora e vai dar aqui pra mim essas luvas. Vamos usar outra agora. A luva da cruz é diferente. Ó, isso aqui é uma luva mexicana, ó. E tem todos os detalhes. Ele faz pra coroa britânica, pra coroas dos castelos. Nossa, que legal. Porque são costuras diferentes e tal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês uma luva brasileira. Ah, minha Deus. Pega a sua luvinha, bota na mão esquerda também. Na mão esquerda. Agora nós vamos ver a corujinha Swindara, pessoal. Swindara? Muito, muito bozinho. Como que é o nome dele? Spy, Spy. Spy? Spy é um mozinho de mara. Spy? Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô muito... Que lindo, cara. Que lindo. Que lindo. Que lindo, pessoal. Vai, agora os movimentos são leves, tá? Aí você pode passar a mãozinha na cabecinha dele. Abre a mão, vai. Ah, meu Deus. É fofinho, Alec? É muito. Gente. Uma corujinha, galera. Uma coruja. E ela tem quantos anos? Ele tem... Ele, ele. Spy. O Spy tá com 3 anos. Spy. Essa espécie vive mais aí de 15 a 25 anos, é uma média. Os gaviões também. Ó, tá com a carinha suja aqui, ó. Ele comeu um negocinho ontem à noite. Ai, meu Deus. Cadê? Ele tá procurando comida. É, o Spy. Tá com a carinha suja ali. Comer um pintinho ontem à noite, ó. É um pintinho com a marinha. Ô, Tim. Paga as câmeras. Vem aqui com os dois dedinhos. Faz isso aqui, ó. Sem puxar. Só fazer assim. Você muda o olhinho dele, ó. Que bonitinho. Olha, que bonitinho. Vem, você já gelou? Vai um pouquinho pro lado, Tim. Daí que lá consegue filmar. Olha, produção. Ah, meu Deus. Você viu só? O que o Spy come? O Spy se alimenta basicamente de 70% de roedores, insetos e morcegos. Basicamente, é isso a alimentação dele na natureza. Aqui ele come codorninho, pitinho, roedor, né? Só coisinha boa. Só filé mignon. Eu não sou vegetariana, gente. Tem como. Bonzinho, né? Dá um cheiro nele. Vê se tá cheiroso. Tá cheirinho. Tá cheiroso. Vou falar todo mundo do lado dele. Vou dar aqui a câmera pra mim. Vou fazer a imagem. Say cheese. Você gostou mais da coruja? Nossa. Por quê? Você achou mais fofinha? É que dá pra fazer mais carinho, né? Ah. E você vai achar aqui? Vai, ó. Coletinho, manda ver. Ai, gente, que coisa mais linda. O Alec falou que ele gostou mais da coruja até agora. Você gostou mais da coruja? É mesmo? Parece uma obra de arte, não parece uma pintura? Aham. Ele tem pelinhos na patinha. É que dá pra fazer carinho nele. Ele é de flocos, você viu? Ah, era do papá. Eu quero papá, papá, papá. Eu quero papá. Eles com os gaviões se dão? Não, não se dão. O sonho da Átria é comer ele, né? Ah, tá. Então não pode soltar junto. O sonho do gavião é pegar ele, não pode. E é esses três que você tem ou outros tem mais? Não, tenho mais. Tem mais? Sabe, tem outros gaviões também. Que legal. Ai, que legal. Tem outra coruja, também tá chegando mais. Ó o barulhinho. Aham. Que viagem é essa? Todas as corujas fazem barulho diferente, as corujas não fazem... É que cada coruja tem um tipo de vocalização, né? Cada espécie, né? Muda. E aí você tem alguns tipos de vocalizações na noite. Essa ave é a ave símbolo da cidade de Pomerode, essa espécie, não? Seria muito pra ele, né? Sim. E agora eu vou mostrar pra vocês, sabe o que? É. Como que é? A orelhinha dele. Olha aqui. É um buraco! Meu Deus! Que loucura! Tem uma orelhinha, então tem um disco facial, uma parabólica isso aqui. Praticamente uma parabólica, né? Ele ouve de oito a dez vezes mais que você. Meu Deus! Ouve muito essa espécie. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? E o alí que comentou? Doris. Doris. Ele tá curioso, o alí? Sim, esse é o alí. Você tá fazendo um barulhinho aí, ó. Tá muito tranquilo, olha como ele fica tranquilo, né? É muito bonzinho esse cara. É bonzinho. É bonzinho demais. Então as nossas aves de educação ambiental são muito tranquilas. Sim. Porque é pra ficar com crianças, né? Sim. Então são aves assim... É, eu vi na página, tipo, crianças pequenininhas. As pequenininhas. Nós pegamos a bola na mão. Todo mundo pode vir e pegar os garros. Isso, hein? Isso aqui, como faz, né? Isso fez um... É que ele comeu um botão também, né? É que o Tim virou o banheiro, entendeu? Tá legal. Essa... Levou uma no boné. Agora que eu levou o Manu, pega-se. O pé acabava com o tênis, virava uma pátina ali, né? Gente, se inscrevam aí no canal. Ativa o sininho. Ai, você vai embora. Dá tchau pra coluja. Vamos dar tchau pra ele? Tchau, Spy! Ai, gente, eu não aguento a carinha, é muito fofo. Ai, sensei. Foi muito legal, foi muito incrível. E aí, Eric, o que que você achou? Achou bem, não sou cajão, não. Muito. Legal. Vocês são time coruja ou time gavião, hein? Eu quero saber. Coruja. Coruja? Você preferiu a corujinha? Uhum. Eu gostei mais do Sirius. Eu amei o Sirius. Ele foi muito fofo. Ele foi nas cabeças. Eu amei o Sirius. E ele é bagunceiro, hein? Ele é arteiro, ele gosta de ficar pulando pra lá e pra cá. Primeiro. Coruja. Segundo. Sirius. Terceiro. Trista. Ádria. Trista? Trista. Mas todos são lindos, galerinha. Super indico vocês fazerem esse passeio, entretenimento. Passeio. Passeio. Passeio, galera. E o Michel, que é o falcoeiro, muito gente boa. A gente explica tudo. Muito educado, explicou tudo direitinho. Filmou pra gente, foi muito legal. Tirou foto, gente. É um passeio bem educativo, que ensina sobre a importância das aves, né? É uma experiência totalmente diferente de tudo que a gente pode fazer. Tipo, você nunca vai pegar um gavião na mão. Nunca. É muito legal. Se você quiser lembrar do nome da coruja, é só você lembrar de Spike. Spike. É Spike. É Spike espião, porque ele tem um olhar muito bom, entendeu? É Spike. Já são bons espiões, entendeu? É isso aí, por isso que é Spike. Espiões, espiões, espiões. Na verdade, eu não sei se é por isso que é Spike. É, mas aqui nem pra mim, o Sirius, pra mim é o Sirius Black, entendeu? Já quero ir de novo. Com certeza a gente vai repetir. Vamos levar os primos pra ver eles, né? Olha aqui. Yes! E conta aí pra gente, galerinha. O que vocês acharam? Vamos ler todos os comentários. Quem gostou muito desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau! Fui! Até a próxima! Fui!